E aqui estamos, te vemos todas as noites, em Imperio, que está terminando. Não podes adelantar-nos nada ainda, mas bem-vindo ao nosso país. É um prazer estar aqui no Uruguai. Adorei o país, adorei Montevidéu, adorei Ponta, adorei tudo. Quando chegaram? Chegamos segunda-feira. Segunda-feira a gente chegou pela tarde, já viajamos para Ponta. Gravamos bastante lá e viemos ontem para cá, continuar gravando. Estuvieron em Punta del Este, que te pareció? Donde visitaron? Que hicieron? Então, eu já queria ter vindo para Ponta, mas eu estava fazendo Imperio no Brasil, e eu não consegui passar um ano novo aqui. Não consegui folga, mas a gente conheceu o Hotel Fazana, a gente gravou algumas externas lá, e também a Casa Pueblo, muito bonito, muito bonito. E que tal trabalhar com produção uruguaya? São ótimos, eles são ótimos, muito competentes. E rápidos, e rápidos. A gente grava muito rápido no Brasil, né? Pessoal do Uruguai, um beijo para vocês, adorei a cidade. Espero voltar mais vezes, tá? Obrigado pelo carinho. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.